e ok galera vamos tentar aqui agora recuperar a conta eu tava tentando pelo site já tava salvo não tá dando certo agora eu vou tentar aqui eu ouvir nos grupos aí alguém explicando tem que ir nesse aqui bloco farm club.com barra transfer aí aqui no no você vai colocar o endereço de e-mail que você usava a conta né é importante colocar a conta correta para não dar banco se você colocar algo errado aqui vai dar banco aqui é o e-mail que você usava depois você vai no endereço da carteira vai clicar na raposinha e vai aqui ó no endereço da carteira e faça com a conta que você usa se fazer com outro lugar aí aí cole aqui no endereço é o endereço da carteira o e-mail que você usa na conta com o endereço da carteira e coloca verifique e vai dar isso aqui ó tente mais tarde você aperta ok de novo ó e vem aqui de novo ó e vai fazendo isso direto vai dar erro vai dar erro e vai tentando direto eu vou dar pausa aqui vou ver quanto tempo que eu vou ficar fazendo agora são 21 e 20 vou dar pausa e continuar o vídeo se eu conseguir bom então galera logo depois eu apertei apareceu transferido na terceira tentativa e 821 ainda vamos ver né apareceu foi transferido tá ok aqui já apareceu agora para o login agora já é o e-mail com a senha que você usava né já vou apertar para relembrar botar aqui a senha que eu usava só um minuto e pronto coloquei aqui a senha que eu usava vamos ver vai dar certo eu já tava pensando que eu tinha sido escamado que a conta não ia entrar mais ou para deu certo galera aí ela tem que aprender agora como você também transfere tem que transferir as suas bfc para o novo toque e conecta na carteira e do que eu vou salvar aqui e pronto só que eu tinha eu tinha poucos antigos aqui ó eu vou tentar é transferir os toques antigos né tem que transformar no novo pelo menos não fui escamado totalmente e ainda né resta uma esperança aqui pelo menos e eu não sei ainda como é que mexe aqui mas eu vou descobrir desculpa aí galera tem mais qualquer novidade eu trago aí